Chris Griffin é um garoto idiota e estranho, que devido a sua falta de inteligência é facilmente influenciável e possui quase nenhum bom senso, e por isso vive fazendo coisas malucas e questionáveis. Pensando nisso separei algumas das piores coisas que Chris já fez. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Roubou idosos. Quando Maggie é forçada pela escola a fazer trabalho voluntário em uma casa de repouso, ela rapidamente descobre que os moradores do local não são nada agradáveis de se trabalhar, pois ficam xingando e reclamando o tempo todo. Enquanto ajudava uma senhora muito resmungona, Maggie resolve roubar um broche muito valioso para compensar pelo trabalho. No entanto um tempo depois, Chris vai até o quarto de Maggie e descobre que a garota tinha roubado várias coisas dos idosos do asilo. No início ele a repreende, mas depois de ver as coisas legais que ela havia conseguido, pede para se juntar a ela nos assaltos. Depois disso os dois vão até o asilo e Chris finge ser um anjo e diz para uma idosa que ela tinha acabado de morrer e a prende em um armário, e depois eles roubam todas as coisas de valor dela. Juntos Chris e Maggie roubaram vários itens caros e de valor sentimental e os levaram para casa. Os dois então começam a relaxar e aproveitar as coisas que conseguiram, até que Chris sem querer fuma um cachimbo com as cinzas de alguém. Com isso os dois acabam se sentindo muito mal por terem roubado os idosos, e resolvem devolver tudo. Porém eles acabam sendo pegos pelos idosos, e para não serem denunciados para a polícia, eles acabam concordando em trabalhar para os idosos por um tempo. Oi, a senhora morreu, e eu estou aqui para te levar para o céu, tá prontinho, aqui vamos nós? Espancou Brian. Depois que Brian come uma fralda da lata de lixo, ele passa muito mal e é levado às pressas para um veterinário. Enquanto esperava pelo cão no consultório do veterinário, Chris acaba conhecendo uma assistente muito bonita chamada Ana, e se apaixona rapidamente por ela. Depois de voltar para casa, Chris não conseguia parar de pensar na garota e por isso pergunta para sua mãe se eles poderiam voltar ao consultório do veterinário, mas Lois diz que eles só voltariam se Brian passar mal novamente. Ouvindo isso Chris tenta fazer Brian passar mal, mas não consegue. No entanto, depois que um papagaio que Peter roubou se machuca, Chris consegue voltar ao veterinário e consegue chamar Ana para sair. Depois disso os dois começam a namorar, e o relacionamento deles ia muito bem até que Chris resolve seguir um conselho de Peter, e xinga e humilha Ana em um shopping, e por isso ela termina com ele. Muito triste e arrependido pelo que tinha feito, Chris decide arranjar uma desculpa para poder visitar Ana em seu trabalho, e por isso ele usa uma cadeira para espancar e machucar gravemente Brian. Depois disso eles vão até o veterinário, onde Chris consegue fazer as pazes com Ana, e depois eles ignoram Brian, e o deixam muito machucado no chão. Queria me desculpar por ter agido feito um idiota, eu não sou assim. Ah é? Não, 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 você é um cara legal. Tirou uma foto imprópria. Na escola durante o almoço, Chris e Neil estavam conversando sobre uma garota que eles achavam muito bonita, e Chris começa a resmungar que gostaria de ter coragem para conversar com ela. Ouvindo isso Neil diz que conversar é coisa do passado, e que se Chris quiser chamar a atenção de alguma garota, só precisa enviar uma foto do seu pênis para ela. Achando que não tinha nada a perder, Chris resolve seguir o conselho dele, e por isso tira uma foto ali mesmo no refeitório e envia para a garota. No entanto essa ideia dá terrivelmente errado, e mais tarde Chris é chamado na diretoria da escola, junto com seus pais e com a polícia. O diretor então explica para todos sobre a foto imprópria que Chris havia enviado para uma colega, e como a garota não gostava dele ela o entregou. Ouvindo isso Lois fica chocada e promete tomar uma atitude, mas Dio diz que as coisas não seriam tão fáceis, pois agora Chris era considerado um agressor sexual. Depois disso uma matéria é feita no noticiário local para informar toda a cidade sobre o que Chris havia feito, e para não ser preso ele é obrigado a fazer um curso de reabilitação, e mesmo depois de terminar o curso ele continua a ser temido e considerado um criminoso por todos na cidade. Crianças com! É aquele pervertido! Entra no porão de segurança! Se tornou arrogante. Quando Connie demico a garota mais popular da escola, percebe que já ficou e terminou com todos os garotos populares da escola. Ela tem a brilhante ideia de sair com algum garoto babaca, e fazer ele ser popular só para poder terminar com ele depois. Como Chris era considerado o garoto mais babaca e perdedor da escola, Connie escolhe ele para seu projeto, e por isso os dois começam a namorar. Como Connie era a garota mais popular da escola, Chris imediatamente se torna popular só por estar namorando com ela. No entanto depois de sair com Chris, Connie começa a gostar dele, e por isso decide desistir de seu plano e manter seu relacionamento com ele. No entanto pouco tempo depois, Chris deixa a popularidade subir a cabeça, ele dá uma festa em sua casa e não convida a Mary que fica muito frustrada, e ainda começa a atrair Connie com várias outras garotas na frente dela. Depois disso, Chris se torna cada vez mais arrogante, e passa a tratar Maggie muito pior do que antes, e também passa a humilhar Connie, se esquecendo totalmente de que foi ela quem o fez ser popular. Se sentindo traída, Connie se junta com Maggie, e as duas mostram para a escola inteira um vídeo humilhante de Chris, e com isso ele perde sua popularidade, e volta a ser um bobão perdedor. Venham meninas, vamos ao meu quarto dar uns amassos. Essa não, cor está ferida. Machucou o Stewie. Chris resolve entrar escondido no quarto de Maggie e começa a ler o diário dela, no entanto Maggie aparece e fica furiosa com ele, e por isso os dois começam a correr e brigar por toda a casa. No meio da briga eles acabam empurrando o Stewie, que cai escada abaixo, machuca gravemente a cabeça e fica inconsciente. Ao perceberem o que tinham feito Chris e Maggie entram em pânico, mas ao invés de levar o garoto para um hospital, eles decidem escondê-lo de todos até que melhorasse. Mas Stewie não acordava e nem melhorava, e por isso, os dois resolvem usar um chapéu para esconder o machucado, e impedir que seus pais descobrissem o que eles tinham feito. Um tempo depois enquanto Chris e Maggie lavavam a cabeça de Stewie, tentando tirar as larvas que tinha começado a aparecer no machucado, Peter aparece dizendo que já sabia que Stewie estava machucado e inconsciente, porque ele já nocauteou os dois várias vezes, quando eles eram mais novos, e por isso decide ajudá-los. No entanto Stewie não acordava de jeito nenhum, e seus ferimentos só estavam piorando, e por isso Peter joga Stewie atrás do carro, quando Lois estava saindo para ela pensar que machucou o bebê. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Tchau, tchau.